Vem galera, que dá uma cerveja boa e gelada Melhor se for com a banda merda Tô com sede, mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Pode tá na lata ou na garrafa Pode tá no copo ou no garrafão Pode tá no cantinho ou na taça Se tiver gelada eu faço a mão Pode tá aberta ou fechada Pode ser inverno ou qualquer estação Pode ser de dia, noite, madrugada Pode tá fumaça que eu bebo um cibercão Eu tô com sede, tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede, tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Se eu tomo uma não me satisfaz E na boca o sabor de querer mais Muito mais O calor aumentando eu não fico em paz Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha, sacode a latice Mas vem cantar Tô com sede Mas não quero água Eu não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Quero uma cerveja boa e gelada Tô com sede Tô com sede Se eu tomo uma não me satisfaz E na boca o sabor de querer mais E na boca o sabor de querer mais E o calor aumentando eu não fico em paz E o suor escorrendo levanta a galera Canta balança Tô com sede Mas não quero água Não quero água não Quero uma cerveja boa e gelada Eu tô com sede Tô com sede Mas não quero água Não, 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 não Quero uma cerveja boa e gelada Jogue chila Se é bandanel Em qualquer estação Uma cerveja boa e gelada Valeu